Declaro aberta a segunda reunião extraordinária da Comissão de Agropecuária e Água Indústria da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência registra a presença remota dos deputados Inácio Franco e Betinho Pinto Coelho. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerar-se-á aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir, votar proposições da comissão. A presidência acuda o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados os relatores. Projeto de Lei 3032, no primeiro turno, deputado Inácio Franco. Projeto de Lei 3.525, barra 2022, no primeiro turno, deputado Inácio Franco. Projeto 3065, de 2021, turno único, deputado Gustavo Santana. Passa-se a segunda parte da ordem do dia, primeira fase. Passa-se a ordem do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre as proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei 785, barra 2019, no primeiro turno, de autoria do deputado Bosco. Autoriza a concessão de faixa de domínio de rodovias sob jurisdição estadual para o plantio de lavouras brancas. Na condição de relator, passa a emitir o meu parecer. De autoria do deputado Bosco, a proposição em epígrafe. Autoriza a concessão de faixa de domínio de rodovias sob jurisdição estadual para o plantio de lavouras brancas. O projeto foi distribuído às comissões de constituição e jurisdição e justiça de agropecuária, agroindústria, transporte, comunicação e obras públicas. Em seu exame preliminar, a comissão de constituição e justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição. De forma, na forma do substitutivo que se apresentou. Cabe agora a esta comissão analisar o mérito da proposição nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 9, do regimento interno. A proposição estudo pretende conceder autorização automática para a utilização das faixas de domínios de rodovias estaduais definidas na proposição à agricultura, proprietário das áreas contíguas a elas, contíguas a elas, para o cultivo de grãos e outras lavouras temporárias, comumente referidas no meio rural como lavouras brancas. O parecer da CCJ, além da análise da temática à luz da legislação, teve como base duas propostas, duas respostas. A diligência, a que foi provavelmente submetido o projeto, a primeira elaborada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. Consideramos, portanto, que o incentivo à utilização desses espaços pode e deve ocorrer sem, contudo, colocar em risco os usuários da via e o meio ambiente. Assim, cabe diretamente aos órgãos ou às entidades estaduais a adoção de processos administrativos simplificados e desburocratizados para análise e concessão dessas áreas, respeitados os limites regulamentares. Então, da via, consideramos que é inovadora para a legislação mineira a proposta de autorização do requerente proprietário das áreas contíguas para fins de concessão de uso da faixa de domínio e que ela pode ser implementada por meio de projeto de lei em discussão. Pelo exposto, somos pela aprovação do PL 785 de 2019, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Justiça, Constituição e Justiça. Em discussão, projeto. Como vota... Em discussão, o parecer. Eu pergunto se algum deputado gostaria de usar a palavra. Encerra-se a discussão em votação, parecer. Os deputados que discordam manifestem no microfone. Não havendo nenhuma manifestação, considero-se aprovado o parecer. Agradeço também a presença do deputado Mauro Tramonte, que está sempre prestigiando a comissão. Projeto de lei número 2103, barra 2020, no primeiro turno, de autoria do deputado coronel Henrique, cria o programa estadual de incentivo aos consórcios intermunicipais agropecuários, denominado Programa Minas Forte. Na condição de relator, passa a emitir o parecer... ...de autoria do deputado coronel Henrique. A proposição em epígrafe cria o programa estadual de incentivo aos consórcios intermunicipais agropecuários, denominado Programa de Minas Forte. Distribuído às comissões de Constituição e Justiça de Agropecuária e Água Indústria, a matéria foi apreciada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem, então, matéria a essa comissão para que sobre ela seja emitido o parecer quanto ao mérito. Nos termos do artigo 188, combinado com o 102, inciso 9, do Regimento Interno. O projeto em tela pretende instituir programa de incentivo à criação de consórcios intermunicipais agropecuários no Estado. Para tanto, estabelece conceitos, diretrizes para a execução do programa e objetivos da criação de consórcios do tipo conceituado. Propõe ainda o reconhecimento pelo Estado da equiparação entre associações micro-regionais de municípios com os consórcios intermunicipais, com vistas a facilitar e agilizar a formação dessas entidades. No que toca ao mérito, cumpre observar que, apesar de o tema constar a ser objeto de diversos diplomas legais estaduais, inclusive com referências em importantes leis que compõem a política agrícola com a lei do Sistema Estadual de Inspeção Cisei e a lei dos queijos artesanais de Minas Gerais. O Estado ainda não conta com diretrizes legais específicas que direcionam a atuação da administração estadual em sua necessária interação com os consórcios intermunicipais agropecuários. Mais especificamente, no aspecto das políticas públicas da agropecuária, podemos apontar, como principal foco da intenção dos consórcios intermunicipais, a estruturação de serviço de inspeção municipal. O SIN caracteriza como atividade de Estado a inspeção no país deve ser realizada pelo poder público, com a competência concorrente entre União, Estados e municípios. No entanto, a atuação individual dos municípios nesse campo de inspeção de produtos agropecuários está limitada pelos custos de instalação e de operacionalização de um SIN, serviço de inspeção municipal. Mas a união de esforços e o rateio de custos passa a ser uma alternativa plausível para a administração municipal, que percebem a necessidade de desenvolvimento do mercado formal de produtos agropecuários e agroindústrias como fator importante na geração de emprego e renda nos seus territórios. Entendemos, portanto, que a solução compartilha entre municípios para ampliar. Entendemos, portanto, que a solução compartilhada entre os municípios para ampliar a política de inspeção sanitária de produtos agrícolas e a agroindústria e de inclusão produtiva no campo, representada pelos consórcios intermunicipais, em especial uma estrutura federativa de três níveis, como o que temos no Brasil. É fundamental no equacionamento desse urgente problema. Nesse contexto, apesar de concordarmos com o conteúdo do substitutivo apresentado pela CCJ, com a finalidade de melhorar a técnica legislativa e promover ajustes no conceito de política nele aplicado, apresentamos um novo substitutivo que adequa os objetivos da política proposta, aponta as finalidades dos consórcios a que se refere e ajusta a redação dos demais dispositivos. pelo exposto, opinamos pela aprovação do PL 2103-2020, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, a seguir apresentado. É este o nosso parecer. e colocamos em discussão aos deputados presentes. Não havendo discussão, coloquem em votação o parecer. Os deputados que concordam, que discordam, se manifestem ao microfone. Não havendo manifestação contrária, declaro aprovado o parecer. Faça-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimentos oriundos do plano de trabalho, a Assembleia fiscaliza mais, de 2022. Os deputados que este requerimento de número não tenha numeração. É requerimento da comissão. Fiscaliza mais. Os deputados que este subscreve, requer a vossa excelência, e nós temos do artigo 100, inciso 5, quinto do regimento interno, seja realizada audiência pública para acompanhar e discutir a regularização fundiária rural do Estado. Essa iniciativa integra as atividades de monitoramento intensivo por sua comissão da temática. acompanhamento das políticas para a agricultura familiar no âmbito do Estado de Minas Gerais. No âmbito da Assembleia, fiscaliza mais. Edição 2022, conforme previsto no plano de trabalho elaborado para esse fim. é um requerimento do deputado Betinho Pinto Coelho e dos demais companheiros da comissão de agricultura e agropecuária e agroindústria. Outro requerimento. Os deputados que este subscrevem requerem a vossa excelência, nós temos do artigo 100, inciso 5, inciso 5, do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater a execução do programa de aquisição de alimentos de agricultura familiar no Estado e a execução do programa de... PA familiar. É, programa de aquisição da agricultura familiar. Essa iniciativa integra as atividades de monitoramento intensivo por esta comissão da temática acompanhamento de políticas para a agricultura familiar no âmbito da Assembleia Fiscaliza Mais, edição 2022, conforme previsto no plano de trabalho elaborado para este fim. Este também é assinado por todos os deputados da comissão. Os deputados que este subscrevem requerem, vossa excelência, nós temos do artigo 100, inciso quinto do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater as ações de regularização de estabelecimentos agroindustriais de pequeno porte e de produção agroartesanal, bem como as dificuldades e os entraves vividos por agricultores familiares nesse processo. Essa iniciativa integra a atividade de monitoramento intensivo por esta comissão da temática acompanhamento das políticas para a agricultura familiar no âmbito da Assembleia Fiscaliza Mais, edição 2022, conforme previsto no plano de trabalho elaborado para este fim. Outro requerimento. Os deputados que este subscrevem requerem, vossa excelência, nós temos do artigo 100, inciso quinto, do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater a prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural nas diversas regiões do Estado e a apresentação dos principais projetos regionais em curso. Essa iniciativa integra as atividades de monitoramento intensivo por esta comissão da temática acompanhamento das políticas de agricultura familiar no âmbito da Assembleia Fiscaliza Mais, edição 2022, conforme previsto no plano de trabalho elaborado para este fim. Por último, os deputados que este subscreve, requer de vossa excelência, nós temos do artigo 100, inciso 6º, do regimento interno, seja realizada, visita à Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, o CEAPA, no município de Belo Horizonte, para apresentação do plano de trabalho da Comissão Agropecuária e Agroindústria no Fiscaliza Mais, a definição de prazos para encaminhamento de relatórios de acompanhamento orçamentário. A visita deve contar com a participação da empresa de assistência técnica e extensão rural do Estado de Minas Gerais e Maté, a empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais e PAMIG e o Instituto Mineiro de Agropecuário IMA. Essa iniciativa integra as atividades de monitoramento intensivo por esta comissão da temática abre aspas acompanhamento das políticas para a agroagricultura familiar no âmbito da Assembleia Fiscaliza Mais, edição 2022, conforme previsto no plano de trabalho para este fim. em votação os requerimentos oralidos cada um por sua vez. Aqueles que discordam se manifestem no microfone. Considera-se aprovado pela comissão sobre a mesa os seguintes requerimentos. deputados que desejam votar os seguintes requerimentos que eu vou passar a ler. os deputados que este subscreve. Requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 5º, do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater a resolução conjunta CEMAD-IEF buscando entendimentos com os produtores rurais rurais para a produção sustentável no Estado. Uma vez que a atual resolução inviabiliza a continuidade da produção agropecuária e do desenvolvimento de Minas Gerais, aumentando a burocracia, os prazos de custo dos processos e mostrando incompatíveis com a sustentabilidade da produção agrícola e pecuária mineira. Sala das Comissões, assina do deputado Antônio Carlos Arantes e o deputado Bosco. Outro requerimento, os deputados que este subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 5º, do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater a revisão da regularização ambiental do Estado de Minas Gerais na atividade de aquicultura e a modernização e atualização do texto em tramitação do projeto de lei 4.431 de 2017 que dispõe sobre as regras e procedimentos para licenciamento ambiental da aquicultura no Estado de Minas Gerais. Assina o deputado Antônio Carlos Arantes e o deputado Alencar Silveira e eles justificam a aquicultura uma atividade que pode ser praticada de forma sustentável com o custo de investimentos relativamente baixo e produtividade elevada que apresenta a capacidade de ampliar a produção mundial de alimentos de forma significativa. portanto exige uma legislação moderna com a participação dos entes interessados garantindo a fiscalização justa e uma produção sustentável. em todo o Estado a audiência pública pretende debater a desvinculação da cadeia produtiva de aquicultura da Secretaria do Estado de Meio Ambiente conforme definido no parágrafo sexto do artigo 19 da lei 23.304 de barra 2019 de 30 de 5 de 2019 que estabelece como competência da CEAPA a formação e execução de políticas públicas relativa ao desenvolvimento e ao controle da aquicultura entendido como cultivo de organismos aquáticos animais ou vegetais de interesse econômico científico ou ornamental no âmbito da atividade agropecuária exercida no meio rural ou urbano e do processamento agroindustrial de seus produtos e subprodutos e ainda padronização das exigências das diversas superintendências da SUPRA para licenciamento de empreendimentos aquícolas revisão da portaria do SEM do IEF no tocante à tabela de cobrança em desacordo com a segmentação de portes de empreendimentos atualizados pelo DN COPAN de 2017 barra 2017 barra 2017 copan 217 barra 2017 avaliação e questionamento da eventual sobreposição de cobrança em portaria sem do IEF e taxa de controle e fiscalização ambiental do estado de Minas Gerais definição de prazos para trâmites da SUPRA de processo de licenciamento ambiental e empreendimentos acrícola requerimento muito importante quando estabelece os trâmites dos prazos lá na SUPRA para definir o licenciamento os deputados outro requerimento os deputados que este subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 100 inciso 5º do regimento interno seja realizada audiência pública para debater sobre a situação atual da política pública federal de crédito rural e seus impactos para o setor agropecuário e cooperativismo de vista mineiro deputado Antônio Carlos Arantes e este presidente é uma é de suma importância a realização é de suma importância a realização dessa audiência pública para conhecimento e apoio de todos os segmentos envolvidos no agronegócio será promovido um debate buscando a formulação de políticas públicas do Estado a fim de promover o aumento de recursos de crédito rural destinado a Minas Gerais solicitando das autoridades ações efetivas perante aos órgãos federais competentes e essa medida é necessária para auxiliar os produtores rurais que se encontram em dificuldades econômicas financeiras e necessitam dar continuidade em seus negócios que foram drasticamente afetados nos últimos anos em 2021 nosso Estado foi atingido por uma severa geada afetando aproximadamente 156.3 mil hectares de café em Minas Gerais trazendo prejuízos para cerca de 9.5 mil produtores que tiveram suas áreas atingidas pela onda de frio além das baixas temperaturas que prejudicaram os produtores rurais os mesmos ainda convivem recentemente com um período chuvoso histórico o que agravou ainda mais a situação não obstante além dos prejuízos assumidos em decorrência de condições climáticas estamos vivendo um momento de tensão militar entre as duas nações o que consequentemente gera embargos econômicos internacionais refletindo diretamente na nossa produção elevando o custo produção para patamares impraticáveis e inacessíveis para o produtor a intenção da audiência pública é aproximar produtor rural do estado e das instituições que poderão contribuir com a recuperação do setor produtivo que vem sofrendo por conta dessas atividades diversidades nos últimos anos olha nós já fizemos uma audiência pública aqui para tratar dessa questão da geada do café é é muito importante essa aproximação para buscarmos alternativas viáveis para a manutenção da produção e apoio ao produtor rural em votação os requerimentos por um por cada vez cada um por sua vez se houver alguma manifestação que a faça através do microfone não havendo manifestação declaro aprovados os requerimentos cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares deputado Inácio Franco deputado Betinho Pinto Coelho deputado Gustavo Mauro Tramonte que também esteve por aqui não havendo mais nada a tratar a presidência agradece a presença de todos determina a lavratura da ata e encerra-se os trabalhos de todos e encerra-se e encerra-se e encerra-se e encerra-se e encerra-se